Bom dia, vamos embora, vamos tratar do Internacional, começa mais uma semana importante, em que o Inter tem dois jogos, mas que tem também que estabelecer definições sobre o seu futuro, neste que é um ano perigoso, perigoso para o Internacional, seguida começa o Campeonato Brasileiro, esse ano é perigoso gente, e a coisa não está legal, uma semana para anunciar provavelmente três novos reforços, que para mim não são das posições prioritárias, eu quero falar aqui também com vocês sobre uma linha mestra de meio campo para frente que o Medina precisaria obedecer e partir dessa linha a partir de agora, e quero falar sobre outras coisas importantes aqui, vamos embora, sobre os pontas né, e os pontas, antes um recado para você, está atrasada a prestação do teu carro, atrasou duas, três prestações, estão te ameaçando de busca e apreensão, tu vai lá e tu somou todos os boletinhos do bloquinho do teu carro e descobriu que tu comprou um carro e está pagando três, tu não precisa pagar, não passa por isso, é juros abusivos, tu não precisa passar por juros abusivos, conversa com a RS Acessoria, o WhatsApp está aqui na tela, tá, vamos rever isso aí, eu conheço gente que passou pela RS Acessoria, que tinha um débito de 50 mil reais e acabou quitando por 10 mil, 40 mil reais de economia, 80% de economia, então o lagorizado internacional, provavelmente nessa semana vai anunciar o Fabrício Bussos, lateral direito, que resolveu todas as suas pendengas com o Independiente e vem para ser jogador do Internacional, chega, evidentemente vai ter que passar por um período de adaptação, questão física e tal, mas é um novo lateral direito do Inter, é muito bom jogador e acho que é uma boa solução, desde que o Medina corrija a formatação do sistema defensivo, não adianta né. Ainda vai anunciar provavelmente dois volantes, o Gabriel que vem do Corinthians, uma contratação que eu sinceramente não entendo, uma contratação de contrato longo, cara, de um jogador de 29 anos que sempre foi um jogador médio. E ainda o Bruno Gomes, esse sim menino de 20 anos, promissor, mas também volante que eu considero que não seja de uma posição prioritária. São três contratações que provavelmente o Inter anuncie nesta semana e aí a gente fica na expectativa em relação a pontas né, o Inter não contratou pontas, o Inter contratou só o David, eu vou dizer uma coisa, isso dá um stand-up isso, isso dá um stand-up. O único ponta que o Inter contratou até agora foi o David, que jogou duas partidas pelo Inter, uma de centroavante e outra na ponta contrária de onde ele joga que é a ponta esquerda. O David jogou em todos os lugares, menos onde ele joga, é inacreditável, é stand-up isso aí, isso é um stand-up, isso é comédia, comédia né. Então vamos ver a busca por pontas, o Brian Rodrigues tinha esfriado, a gente está buscando informações se ainda tem chance, porque os caras lá queriam contratar o outro antes dele, o Inter tinha encaminhado tudo com o Brian Rodrigues, tomara que ainda feche. E se por um acaso o Inter tem informação de que não dá para fechar, que o Inter já tem encaminhado outras contratações. Gente, está passando tempo, esse ano é perigoso gente. Começo de abril começa o campeonato brasileiro, começo de abril daqui um mês e pouco, nós vamos estar prontos até lá? Vocês sabem com o que a gente começa o brasileiro contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais? O Grêmio caiu o ano passado pelo seu começo no brasileiro, pelas suas 10 primeiras partidas. Eu estou muito preocupado, nós estamos muito frágeis, eu sei que é só o quarto jogo da temporada, só que nós não temos ainda os jogadores que nós precisamos, nós temos uma ideia, nós temos um treinador que começou a inventar esse último jogo e eu tenho medo disso, tomara que ele pare com isso. Nós temos um sistema defensivo que está mal montado, eu estou muito preocupado. eu disse para vocês o ano passado, eu fiz uma figura que está todo mundo usando aí, o Inter em 2021 recebeu o convite da Série B. O Inter vai aceitar comparecer ao evento? Muito cuidado, muito cuidado. E a última coisa que eu queria dizer, eu disse ontem e eu quero confirmar aqui, eu acho que o Medina tem que partir de uma linha mestra de meio para frente sem inventar mais. no jogo contra o Ipiranga, é o David de centroavante, é o Edenilson de meia avançado centralizado, tu tem que partir de uma linha mestra, a tua linha mestra central de meio para frente tem que ter Edenilson de segundo volante, Tyson de meia e Wesley Moraes de centroavante. Edenilson de segundo volante, tudo na mesma linha, central ali, Edenilson de segundo volante, Tyson de meia e Wesley Moraes de centroavante. Nisso, não mexe, não mexe nisso. Eu sei que pelos lados do campo ainda tem que fazer uma... Nem tem ainda jogadores do lado do campo, o Inter não contratou, eu sei da dificuldade do Medina, mas coloque essa linha e parte dessa linha para recheá-la do lado das coisas que dá para fazer e do que precisa fazer. Quarta-feira, nove e meia da noite, o Inter pega o Novo Hamburgo no Beira Rio, o Inter já é quarto colocado na tabela. Precisa vencer de qualquer maneira. Um beijo para vocês e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.